Amigos da Rede Amparo, boa tarde. Continuamos então no tema da semana que é depressão. E hoje nós temos uma amiga também da Rede Amparo que nos pergunta se a depressão está associada a uma pior evolução da doença como um todo, ou seja, das outras alterações tanto motoras quanto não motoras. Então ela fala que ela tem depressão e mais que parece que ela só piora. Então eu peguei, a gente selecionou um estudo para vocês, que é um estudo desse ano, mas ele é um estudo muito significativo. Por quê? Porque ele acompanhou pessoas com parco, com depressão, sem depressão e pessoas com parco que já tiveram depressão e que estavam curadas da depressão durante seis anos. São quase 140 pessoas com parco e o segmento do estudo é muito longo. Então, de fato, a gente pode confiar na conclusão do estudo, nos resultados do estudo, porque eles de fato conseguiram acompanhar tanto o número significativo de pessoas, como também por um longo tempo, que é o que dá força para esse tipo de estudo. E qual que era a pergunta, então, desse estudo? Era como seria a evolução da doença de Parkinson nessas pessoas, as pessoas que tinham depressão desde o início do estudo, as pessoas que não tinham depressão e as pessoas que estavam, o que eles chamam de remissão do quarto depressivo. Ou seja, já tinham tido a depressão, mas tinham tratado e tinham, então, estavam se curando, digamos assim, ou pelo menos estavam deixando a depressão controlada. Então, no estado de remissão da depressão. E o que eles encontraram? Bom, a primeira coisa importante é que eles encontraram que a depressão era mais frequente em mulheres, que é uma coisa que a gente já sabe e isso tem muitas hipóteses sobre isso, mas talvez esteja associada à parte hormonal realmente das mulheres, principalmente depois da menopausa. Então, as mulheres eram mais afetadas e as pessoas também que tinham um nível de escolaridade menor, ou seja, frequentaram a escola por menos anos. O que para nós aqui no Brasil é sempre uma preocupação, porque nós temos ainda uma grande parte da população que tem menos anos de escolaridade do que a maioria da população, aonde esses estudos são feitos. A maioria dos estudos científicos, pelo menos que são publicados, eles são feitos, então, no hemisfério norte, em países desenvolvidos, são onde a gente tem um nível, o número de anos na escola, a maioria da população é mais alto do que em países como o Brasil ou da América Latina como um todo. Então, para nós, isso se torna uma preocupação a mais, porque talvez a nossa população seja mais suscetível ainda a depressão comparado a esses estudos, tá certo? Bom, então a gente precisa ficar atento a isso. E o que que eles observaram? Eles observaram que as pessoas que tinham depressão, então, do total de quase 150 pacientes, eram 37 pessoas que tinham, então, esses sintomas depressivos, eles tiveram uma evolução da doença de Parkinson, no geral, tanto de alterações motoras quanto de alterações motoras, então, eles evoluíram para níveis de incapacidade maiores, superiores do que tanto o grupo que não tinha, que nunca teve depressão, quanto aquele grupo que teve depressão e conseguiu se curar, tá certo? E a forma da gente tratar estatisticamente isso é testar o quanto o fato da pessoa ter depressão é capaz de prever a forma com que a doença vai evoluir. E eles mostraram que sim, que a presença da depressão, ela pode prever que essa pessoa vai ter uma evolução pior da doença, vai ter uma, vai evoluir com um nível de incapacidade maior. Então, vocês vejam que é muito mais do que simplesmente viver com depressão do que simplesmente viver com depressão do ponto de vista da pessoa estar menos disposta, mais triste. Isso vai interferir não só no humor da pessoa, isso vai acabar interferindo também na evolução de todas as outras alterações da doença e vai evoluir para um nível de incapacidade maior, o que vai fechar um ciclo, porque a pessoa sofrendo mais limitações também vai ter uma tendência a ficar ainda mais deprimida. Então, você entra num ciclo ficioso, onde mais depressão leva a mais incapacidade e mais incapacidade reforça o quadro depressivo. Então, é muito importante que a gente previna e que a gente compacta, que a gente trate a depressão. A depressão, felizmente, nós temos tratamento para a depressão e a gente precisa, então, identificar a depressão e a gente precisa, então, procurar tratamento para a depressão. Então, depressão não é fraqueza, é importante que a gente identifique os sinais e que a gente procure ajuda, certo? Essa é uma grande questão. Então, às vezes, a própria família não sabe como lidar com a depressão, então, ela fica tentando estimular a pessoa, falando, não, imagina, isso é coisa da sua cabeça, não. Então, ou, às vezes, a gente observa isso, pelo menos na minha prática clínica, muitas vezes, as próprias religiões acabam também criando uma pressão em cima da pessoa com depressão. Então, muitas vezes, a pessoa não, porque quem tem fé não tem depressão. Então, é muito importante que a gente reconheça a depressão como um estado de saúde, a gente acolha essa depressão, a gente mantenha uma escuta acolhedora para a pessoa que tem depressão. A pessoa que tem depressão se sinta à vontade, não tenha vergonha, se sinta acolhida para falar sobre isso, para que a gente possa, então, tratar a depressão. Porque, como eu falei, a depressão não vai interferir só no humor, ela vai interferir em toda a evolução da doença e em todo o nível de incapacidade relacionada à doença. Então, é muito importante. Então, sintetizando, sim, a depressão, ela piora a evolução de todas as alterações da doença de Parkinson e acaba levando a níveis de incapacidade mais graves. E, uma boa notícia é que aquelas pessoas que já tinham tido depressão e que se curaram da depressão, que foram atrás de tratamento, receberam tratamento e conseguiram a remissão do quadro depressivo, essas pessoas, elas conseguiram reverter esta tendência de piora do quadro. Ou seja, vale a pena tratar, porque isso é reversível. Então, comparando esses três grupos, as pessoas que nunca tiveram depressão, as pessoas que tiveram depressão, procuraram tratamento e foram curadas. E as pessoas que mantiveram o quadro depressivo, apenas as pessoas que mantiveram o quadro depressivo, é que tiveram essa pior evolução da doença de Parkinson. Ou seja, nós temos que prevenir e caso você já tenha sinais de depressão, você já tenha, já esteja convivendo com a depressão, buscar tratamento, porque o tratamento é efetivo e vai mudar o curso, não só da depressão, como também das outras alterações do Parkinson. Então, até amanhã, amanhã continuamos falando de depressão, então, entrando nessa linha do que é possível se fazer para melhorar esses quadros depressivos, para a gente fechar essa semana falando sobre esse tema. Até amanhã, obrigada.